Fala, galera. Beleza? Antes de começar, pros convidados acessar o Nibelas.com.br, nosso portal principal, acessar lá você me ajuda, me ajuda também, clicando em curtir, compartilhar, se inscrever no canal se não fez isso e principalmente comentar, que é o comentário de vocês que saem essas ideias pra esses vídeos, que eu, da onde vem as ideias pros vídeos. Então, não deixa de comentar, esse aqui também não é diferente, foi também, veio dos comentários a ideia e é o seguinte, como quebrar a senha num duto? Você pode ter pego um computador de segunda mão ou você criou uma senha pra um usuário seu mesmo, usuário secundário e se esqueceu da senha e agora não consegue executar algumas coisas no computador porque você não tem mais a senha ou de administrador ou de usuário e quebrar essa senha é muito simples, mas vai exigir que você fique atento a alguns comandos, ok? Então, vou fechar aqui, aproveita o tempo aí pra poder clicar no curtir, que já me ajuda demais. O primeiro passo é reiniciar o computador. Eu estou rodando aqui o Linux numa máquina virtual, então a tela vai ficar estranha em alguns momentos, mas o motivo é pra que vocês possam acompanhar passo a passo o que eu vou fazer, beleza? Mas vai funcionar normal em qualquer computador. Primeiro passo é você reiniciar seu um bútu ou sua versão Linux do jeito tradicional, vou clicar aqui em desligar, desligar e depois reiniciar. Fica atento que após a tela de boot, após a tela da Bios, você tem que apertar agora, ó, fica apertando OK, ele vai aparecer essa tela, se você perdeu, basta apertar ESC assim que ele aparecer a tela da Bios. Com a setinha no teclado, você pode botar pra cima e pra baixo até parar aqui em opções avançadas para um bútu. Aperte enter com essa opção selecionada ou se você tiver usando outra versão Linux, vai estar com o nome da sua versão Linux aí, um bútu, um bútu, Debian, então aperte enter. Você vai procurar a versão mais recente que acredito que seja que você usa, geralmente as pessoas usam, seguida dessa palavra aqui, ó, recovery mod. Então, ó, um boot with o Linux cinco ponto oito zero, traço quarenta e cinco generic recovery mod, que é a versão mais recente do meu Linux. Na dúvida, você pega o recovery mod que tiver mais em cima aqui, que é provavelmente a que você está usando. Você aperte enter. Agora, a tela carregou, deve ter tido um carregamento bem longo aí pra você também. Você vai procurar aqui o root. Por que que nós vamos usar o root? Porque nós vamos usar o terminal com acesso de administrador pra poder alterar senha, porque só o administrador pode fazer isso. Então, vou aqui pra root, não se preocupe que a gente não vai precisar de nenhuma senha nesse momento. Aperte enter com o root selecionado. Aqui embaixo ele vai pedir a confirmação, então você apertar enter novamente. Beleza, ele abriu o terminal ali, ó, tá vendo? Root, Elias, tal. Pra gente continuar, nós precisamos montar o sistema de arquivo. Essa talvez seja a parte mais complicada, mas basta você seguir o comando que eu vou dar aqui e vai funcionar tudo bem, ok? Para montar o sistema de arquivos, você escreve assim como tá aqui, vou tentar deixar na descrição do vídeo também o comando, espaço, traço, traço, o, espaço, rw, vírgula, remote, espaço, barra. Dessa forma aqui, ok? Eu não vou explicar com detalhes esse comando, porque o objetivo desse vídeo é para que pessoas iniciantes também possam fazer. Mas, basicamente, você tá remontando seu sistema de arquivos. É como se você tivesse no Windows, seria como habilitar seu C dois pontos, o seu HD. Aperta enter, pronto, ele não vai dar mensagem nenhuma, é assim mesmo. Agora sim, nós vamos dar um comando mágico aqui, que vai reconfigurar a sua senha. Você vai escrever, pass, wd, password, espaço, o seu nome de usuário. No meu caso aqui, Elias, tem que ser como nome de usuário que tá no seu computador, pass, wd, como tá ali, e o nome de usuário. Aperta enter, ele vai pedir a nova senha, certifique-se que seu no lock tá aceso, que tá tudo conforme você quer escrever, digite sua senha, aperte enter e digita sua senha novamente. Observe que ele não vai avançar, eu já digitei a senha, mas o cursor ali não avançou, beleza? Isso é perfeitamente normal, ele não vai realmente avançar com o cursor. Basta digitar e apertar enter. Senha atualizada com sucesso. Agora, pra sair daqui, você escreve chute down traço R zero. Basicamente, eu tô mandando reiniciar o computador com os comandos. Chute down seria desligar, o traço R é um parâmetro pra em vez de desligar ele reiniciar e o zero aí é o tempo pra ele executar esse comando. O tempo vai ser zero. Então, vou apertar enter e meu computador vai reiniciar. A partir daqui, você já consegue usar a senha nova, OK? Não faz sentido eu mostrar mais nada pra vocês, porque vocês não tem como confirmar minha senha, mas espero que vocês tenham conseguido aí. Ficou dúvidas? Quer fazer alguma sugestão? Deixa aí nos comentários, se o vídeo te ajudou, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal se não fez isso. Isso me ajuda demais a crescer, não só financeiramente, mas também profissionalmente. Então, é importante demais que vocês me ajudem, beleza? Não vai embora ainda porque a fim desse vídeo tem algumas recomendações. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço. Tchau, tchau. 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 E aí